O som do verão, verão, noventa e seis, a rádio de Natal, noventa e seis. Estação Verão dois mil e treze, tá começando, tá começando, a galera tá passando. Olha, hoje a gente vai tá falando com a galera que passa, vamos tá falando com os nossos patrocinadores, o nosso departamento comercial, a gente vai falar com todo mundo. Afinal, você que tá aí assistindo é convidado especial. Não pode vir em dois mil e treze pra estação Verão? Tá convidado. Dois mil e quatorze, estamos esperando você aqui, a noventa e seis FM, com toda essa festa. Pra encher o seu carro de prêmio, pra você patrocinar, pra você estar com a gente. Vem pra cá, aqui é onde tudo acontece no verão. Rádio noventa e seis FM em ação. A melhor estrutura, os melhores prêmios, a melhor equipe do rádio, promovendo o que há de melhor na melhor estação do ano. O verão. O verão. Preparada para encantar, alegrar e satisfazer todos que por aqui passam. Esse ano, mais de quatro mil veículos passaram pela estação do verão. Noventa e seis FM, a rádio líder absoluta de audiência. Promovendo sua marca com criatividade, entretenimento, super exposição e resultado imediato. Estação do verão, dois mil e treze. A estação mais quente do seu rádio. É verão. O som do verão. A rádio de Natal. Noventa e seis. Noventa e seis. Esse ano tem uma novidade, que é as massas Santa Malha. Viemos também com Ipanema, com Elma Chips, com a marca Hopos, para brilhantar mais a festa e com chocolates M&M's. São parceiros de sucesso e com certeza nos dá retorno. Estaremos, se Deus quiser, presente nas próximas, para fazer parcerias de bons negócios, de sucesso, para multiplicar e somar os resultados. Noventa e seis. Santalhas Ipanema, sem igual. Nesse período, que é o período do verão, é um período, acredito, que a Ipanema deve ter aí um grande retorno de venda e um grande retorno de visualização da marca aqui na estação verão, porque afinal de contas a gente está na praia. Justamente, né? Principalmente se considerando que a marca é bem de verão, né? Então, assim, a gente tem feito um trabalho muito forte de visibilidade da marca e com a parceria do CDA, desenvolvendo um trabalho com a equipe de venda, né? Um trabalho exemplar. A gente, aliado a 96FM com essa Blitz, tem trazido um retorno, né? Muito grande, certo? É isso aí. Quero aqui agradecer a Alessandra, a Ipanema, a grandeira em toda a galera e já, já afirmado, 2014 tem verão, 2014 tem estação verão, tem Ipanema aqui para a galera. Com certeza estaremos presentes e juntos aí nessa parceria. Verão. Noventa e seis. Livraria Câmara Cascudo, a número um da cidade, em Natal e Parnamirim. Estação Verão 2013 é assim, a galera passa e participa com a gente. Como é seu nome? Geval. Tudo bem, amigo? Tudo bem. Primeira vez na Estação Verão? Não, já é a terceira vez. A terceira vez. Gostou, foi bem recebido, recebeu muito o prêmio? Gostei, recebi. O ano passado recebi esse ano. CD do Verão, você já ouviu? Já. Gostou? Gostei. Estação Verão é assim, tá convidado pra passar sempre. O som do verão. Noventa e seis FM. Noventa e seis. Nova Skin. Cerveja com mão é cervejão. Estação Verão 2013, olha, mais uma vez estamos aqui com mais um de nossos participantes. Como é seu nome? Márcio, Márcio Brito. Márcio Brito tá aqui com a gente. Deixa eu te perguntar uma coisa, é a primeira vez que você passa? Não, não, não. Já passei mais vezes. Passou mais vezes. Agora eu preciso saber o seguinte, você ganhou muito o prêmio, pouco o prêmio, foi bem tratado, tá gostando? Com certeza, muito o prêmio. Minha família aqui obriga a passar, olha. Menina aqui tem que passar, a obrigação é passar. Maravilha, sempre bem-vindo. Hoje nós estamos aqui no penúltimo dia, amanhã estamos de volta, tá convidado pra voltar. Ok, obrigado. Obrigado, Márcio. É isso aí, obrigado, Márcio. A galera aqui é assim, ó. A moçada passa, todo mundo vem, enche o carro de prêmio, a gente adora isso. Muito bem, dando sequência aqui na nossa Estação Verão dois mil e três, vamos falar agora com o Igor, da Pitu. Igor tá com a gente aqui no primeiro ano, mas não é o primeiro ano da Pitu, mais um ano de parceria de sucesso com a Pitu. Igor, antes de mais nada, bem-vindo à Estação Verão, bem-vindo a Pitu aí e parabéns a Pitu por estar com a gente mais um ano. Obrigado, Dada, obrigado, 96 e é uma satisfação enorme, né, a gente ter mais um ano aí com parceria entre a Pitu e a 96, meu primeiro ano e tô gostando demais da parceria, viu. A Pitu esse ano inovou, todo ano a Pitu traz muito prêmio, esse ano nós tivemos aqui boné, porta-lata, a latinha da Pitu, tivemos o copinho e ainda tivemos prêmios instantâneos, kits, camisetas, realmente muito prêmio com a gente aí também, a galera da Pitu trazendo, ano que vem, tamo junto. Esse ano, né, a gente viu com a Pitu limão, com a Pitu tradicional, com a Pitu cola, trouxemos boné, porta-lata e os brindes de surpresa, né, que a gente tem em sorteio, como camiseta, como estojo, né, e próximo ano a gente vai estar aí novamente com parceria. É verão, 96. Santa Maria, adote a nova garrafa de vidro da água mineral Santa Maria, a natureza agradece. Mais um ano de parceria com a Santa Maria, Santa Maria que é parceira não só na estação verão, é parceira também aí nas nossas blitz, é parceira o tempo todo, o ano todo, há mais de 10 anos. Roberto, é um prazer tê-lo aqui novamente, mais um ano de sucesso. Mais um ano, sucesso total. Verão de Piranji, sem abril de 96, não é verão de Piranji. Esse é um momento importante que a 96 promove, porque traz alegria, traz ação educativa, então é uma ação realmente que vem ao longo do tempo cada vez mais forte e uma parceria, uma cumplicidade mútua entre a 96 e a Santa Maria, no sentido de reconhecer realmente a importância desse tipo de ação nesse janeiro, que é o momento que as pessoas estão de férias e precisam desse astral positivo. E as pessoas precisam tomar muita água nesse período, né? E a Santa Maria a cada ano inova. O ano passado eu me lembro que a gente trabalhou aqui no carrafão com tampa de rosca. Esse ano a Santa Maria traz uma novidade, que é a garrafa de vidro, né Roberto? É, é um característico da Santa Maria, está sempre inovando. É uma empresa antiga, mas que não ficou velha, é uma empresa moderna, e entrou nesse viés da inovação e realmente a cada ano a gente vem buscando trazer um produto novo para o Rio Grande do Norte. E o verão, nada mais indicativo do que no verão você fazer esse lançamento, porque é exatamente onde a gente se atinge o ato do consumo. A garrafa de vidro que já é um sucesso, inclusive, aí, dos melhores restaurantes e hotéis aí do Rio Grande do Norte. Roberto, mais uma vez eu quero agradecer aqui, em nome da 96, a participação da Água Mineral Santa Maria, e firmar aqui já, o ano que vem estamos juntos. Isso é uma convocação, não convide. Não pode deixar de falar com a nossa gerente comercial, Giovana Cinedino, que é quem corre muito para tudo isso acontecer. Tudo bem, Giovana? Tudo bom, Darley, bom dia, boa tarde aos nossos patrocinadores. Como sempre, sucesso absoluto. Todos os nossos patrocinadores continuam conosco, sempre aparece alguém querendo fazer alguma coisa conosco também, porque sabe do sucesso, da visualização que é esse projeto. E é um projeto que a gente já está aí há muitos anos, 11, 12. Se a gente contar com a praia, 12. Se a gente não contar com a praia, 11 anos de estação verão. Sucesso total e a todos os anos a gente só cresce. A cada gente fala com os nossos patrocinadores e com os nossos ouvintes também, e a gente vê que já existe uma expectativa. O que é que vai acontecer no próximo ano? O que é que vem no próximo ano? Você sabe dizer, Giovana, o que é que vem no próximo ano? Não, é surpresa. Todo mundo é novidade. Vai depender do movimento do mercado, o que é que o pessoal está precisando, o que é que o pessoal está querendo, o que é que o público está querendo. Não só nos ouvintes, mas nos clientes também, né? E o que é que a equipe da rádio vai conseguir superar as expectativas que nós temos todos os anos. Faço, faço das palavras de Giovana, as minhas. Eu fico muito feliz porque todos os anos a gente tem que superar as expectativas. E nós vamos estar juntinho, esperando você aqui o ano que vem. Estação Verão 2013. Patrocinadores 2013. Massas Santa Malha, irresistível. Sandalhas Ipanema, sem igual. É uma chips, é impossível comer um só. M&M's, sempre divertido. CDA, tem tudo para o seu verão. Cursão. Para conquistar o seu lugar na universidade, você precisa pensar grande. Matrículas abertas. Santa Maria, adote a nova garrafa de vidro da água mineral Santa Maria. A natureza agradece. Livraria Câmara Cascudo, a número um da cidade. Em Natal e Parnamirim, nova skin. Cerveja com um é cervejão. Pitu, mania de brasileiro. Mania de Pitu. O som do verão, bate aqui, a rádio de metrô. Noventa e seis.